Indústria 4.0, ou a quarta revolução industrial que estamos vivendo agora, se caracteriza por um conjunto de novas tecnologias, como robôs e inteligência artificial, que permitem a fusão do mundo físico, digital e biológico, e consequentemente, maior produtividade. Os empresários migram para esse conceito porque eles buscam produtividade, maior eficiência e produtos de maior qualidade, mais baratos para o consumidor. E também muda muito o próprio mercado de trabalho, porque a demanda por profissionais vai se alterando. Se antes eu tinha um perfil de um profissional no chão de fábrica, eu começo a demandar profissionais que vão desenvolver novas linhas de engenharia. A humanidade passou por três revoluções industriais. A primeira, mecânica, em 1780, com os motores a vapor. A segunda introduziu a eletricidade na linha de montagem, em 1870. A automação foi quando os computadores chegaram às fábricas automatizando tarefas mecânicas e repetitivas, e veio em 1969. Agora, vivemos a quarta fase, a indústria 4.0. Hoje, das 30 maiores empresas brasileiras, 2% trabalham com a indústria 4.0. Em países como a Alemanha, este número chega a 8%. A meta brasileira é chegar nos próximos 10 anos a 18% da indústria brasileira, dentro do conceito da indústria 4.0. Nós anunciamos, em março de 2018, durante o Fórum Econômico Mundial América Latina, a agenda brasileira para a indústria 4.0, que tinha uma preocupação de exatamente estabelecer determinadas políticas que acelerassem a adoção dessas tecnologias e que o tecido industrial brasileiro migrasse mais rápido para o conceito 4.0. Então, nós oferecemos mais de 9 bilhões em crédito, que é direcionado por meio de bancos de fomento e agências de fomento do governo brasileiro. Nós zeramos os impostos de importação para a importação de robôs colaborativos, robôs industriais, impressoras 3D, participestas para impressoras 3D. Uma das medidas da Agenda Brasileira para a Indústria 4.0, coordenada pelo Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, é a realização de cursos de mestrado e doutorado na área. Uma parceria entre as Universidades Federal e Estadual do Amazonas e a Universidade do Porto, em Portugal, vai permitir a formação de multiplicadores. A formação de recursos humanos é fundamental para esse novo contexto. Então, qualificar, requalificar, trazer novas tecnologias que estão sendo desenvolvidas em outras partes do planeta. No sentido de treinarmos no que tem de melhor na Europa e aqui no Brasil, com dupla titulação, profissionais que serão empregados depois no tecido industrial ali da região amazônica.